Se tá difícil pra tu farmar aí no nosso queridíssimo Anime Training Simulator, fica tranquilo amigo que eu possivelmente posso te dar a solução, beleza? Então já deixa o like nesse vídeo, já se inscreve no canal se você já não for inscrito, vamos que vamos, vamos ficar fortão aqui no Anime Training Simulator Vambora cara, se tá difícil de farmar, faça isso daqui que eu vou falar pra você, se você é iniciante, se você aí já é veterano Eu vou te passar a cal cara, a cal perfeita pra você farmar aí no Anime Training Simulator Então cara, aproveita né, aproveita, aproveita também que a gente tem vídeo todo dia, se inscreve, então bora pro vídeo, vai! Rapês, é, obviamente se você não tem Game Pass e tal, obviamente vai ficar dificílimo pra tu farmar, ok? Vai ficar difícil aí pra tu farmar, principalmente se você reencarnou uma vez, que é o meu caso, tá? Eu tô indo bem devagarinho lá, a reencarnação agora é 24, eita! Isso com toda certeza não fazia parte do roteiro, tá? Com toda certeza isso daqui não fazia parte do roteiro Eu simplesmente fui teleportado na moralzinha pro... que isso cara, o que tá acontecendo aqui? Tá, isso não fazia parte do roteiro, simplesmente o jogo atualiza enquanto eu tô aqui fazendo vídeo Acontece, acontece, mas bora seguir, bora seguir Isso foi muito inusitado, beleza, mas vamos lá, provavelmente eles não removeram nada, é, não removeram nada Mas bora dar uma curiosidade aqui ao nosso queridíssimo vídeo Eu vou ensinar aqui vocês a como ficar forte, maromba, tipo elas aqui no anime, é, Train Simulator Tá, como vocês podem ficar bem fortes aqui, tá? Principalmente se você, ô louco, tá sendo uma aura aqui, bizarro de mim, cara, que isso? Tá, beleza, vamos seguir Basicamente isso daqui não importa se você é bom, se você é ruim, se você é forte, se você é fraco Isso daqui vale pra tudo, tá? É aproximadamente padrão, é um farm padrão aí que todo mundo usa no anime train E obviamente vão continuar usando porque é um ótimo farm, tá? É um belíssimo farm aí pra vocês, vocês podem usar O que que vocês vão fazer aqui, cara? Vocês obviamente tem várias alternativas pra farmar, beleza? Mas daí a gente tem o método Rogério, que obviamente é o método padrão aí que eu desenvolvi, tá? Geralmente o que que a gente faz? Muita gente vai pra uma nova área, beleza, eu vou pegar exemplo lá, primeira área É, muita gente ela vai pra primeira área, é, tipo, começa o jogo ou ainda continua fazendo o jogo Que é geralmente começar o jogo, tranquilo, né? Ela vai começar o jogo de boenas e ela vai, sei lá, cara, ela vai direto pro boss Isso aí é um erro, obviamente, é um erro, já começa errado aí Se tu for direto pro boss, tu tá perdendo tempo, amigo Tu tá perdendo tempo Ah, mas aí fica complicado, beleza, como é que faz aí, Rogério? Bom, gente, eu vou ser bem sincero com vocês Se vocês ficarem aqui, ó, 10 minutinhos batendo nesses bichos aqui, tá? Quando vocês trocam de área, já falei, não importa quando e como Se vocês ficarem nesses bichos aqui, ó, batendo e tal Vocês já vão ter força suficiente pra solar o boss E ficar muito mais forte já pra próxima área Mas beleza, ok Tranquilo Mas, Rogério, quando eu uso o farm FK de madrugada? Quando eu posso usar o farm FK de madrugada? Outra coisa que muita gente comete erro, gente E, obviamente, tem muita gente que comete erro fazendo isso É, tipo, deixar pra farmar só de noite, cara, tá ligado? O cara fica o dia inteiro sem farmar Aí ele deixa de noite aqui Aí, sei lá, ele tá na última área Ele tá na penúltima área do jogo Aí ele vem e deixa o farm FK aqui Beleza, no boss Aí ele acorda e vai pra próxima área Só que você tá perdendo tempo, amigo Você vai ficar com excesso de dinheiro Obviamente Mas você vai tá perdendo tempo Tu já podia tá na última área Você já podia tá na última área, ó Batendo nesses bichão aqui, ó Nesse salomão aqui Tranquilão Beleza, né? Você vai tá batendo nesses bichos aqui Você já vai chegar aqui, cara O tempo que você faz isso daí à tarde De noite você já vai tá deixando o farm FK aqui Ou seja, você já vai tá, obviamente, mais evoluindo no game Tu já vai tá formando FK na última área E, obviamente, mais forte, tá? Eu tô solando o boss aqui, ó Fácil, easy, tá? Tá easy, tá easy aqui, ó Olha como eu tô solando o boss, cara Ah, mas não tá easy tanto, cara Eu tô sem Game Pass Eu acabei Eu reencarnei ainda, sabe? Reencarnar deixa mais sorte Eu tô sem Game Pass E eu tô solando o boss sozinho, cara Sozinho, sozinho Com 3 bilhões de força Então, cara Olha como eu tô solando aqui o boss Consegui, ó Terminei numa boa Então, rapazes Não percam o tempo, tá? Essa é a dica mais importante que tem aqui No nosso queridíssimo anime training Não perca tempo, cara Farm quando você puder, cara Não tô fazendo nada Então deixa a formanda aqui Não tá mexendo no computador Deixa a formanda ficar aqui Porque assim você vai ficar forte, cara Não tem como você ficar forte Se você não farmar no jogo, cara É de lei É de lei Não tem como ficar forte Se tu não farmar O farm FK, Rogério Quando é que eu posso usar o farm Nosso queridíssimo farm FK? Bom Basicamente, né Geralmente eu farm FK É quando você fica o dia inteiro farmando Fica o dia inteiro farmando lá Beleza Não precisa ser, obviamente, o dia inteiro Mas beleza Você ficou farmando lá Quando eu uso o farm FK Quando você já estiver Nos finais das áreas, tá? Quando vocês estiverem Na última, penúltima Até antepenúltima área Você já pode vir aqui, cara E farmar FK, cara Deixa a formanda FK mesmo Recomendado que você deixe o farmar FK Somente na última área Que no momento é essa, né Que é a do Sword Art Online Em um dia que tu zera esse jogo, tá? Em um dia tu chega na última área E tá suave, tá? Em um dia Em um dia Confira em mim Em um dia tu chega na última área aqui E fica suavão Mas obviamente, cara Tem gente que não tem tempo, tá? Se você não tiver tempo, cara Sei lá Se você mexer no PC Poucas horas Sei lá Só de manhã até tarde Você zera esse jogo aqui em dois dias, cara Dois dias suave Beleza Ah, Rogério Eu vou sair pra algum lugar Eu deixo o farmar FK? Deixa, cara Deixa Se tu quer ficar forte nesse jogo aqui Deixa farmar FK Porque é uma beleza, cara E o farmar FK aqui, cara Tu não precisa ir lá Deixar dançando, tá ligado? Tu não precisa vir Da barra edense Tranquilo? Tu só precisa vir aqui Tá o teu autoclique Tu vem e vai Baixa Vai lá, vai lá Na moral Você não precisa nem perder tempo Colocando edense Colocando animação Usando o Team Task Pra ficar pulando Não, cara Tu só precisa do teu autoclique Obviamente Que é pra tu bater nos bichos, né? E pronto, cara Deixa eu farmando Numa boa Porque o próprio jogo já tem animação, cara O próprio jogo já se movimenta por você, ó Então só precisa do teu autoclique, beleza? Isso daí já vai ser o suficiente Pra tu fazer o farm maroto, cara Mas daí o farm FK Ele é mais eficiente como? Eu deixo com o modo PVP ligado Desligado Beleza, gente Vamos lá Eu sempre falo que Se tu tiver um server público Eu recomendo você deixar o farm O PVP Porque ele dá mais bônus, tá? O PVP ele dá mais 5 de bônus Então é importante Se tu for deixar farmando Se tu tiver um server VIP, cara E se tu se sentir seguro, tá? Se tu tiver um server VIP Deixa ligado Se tu for num server público E se sentir seguro pra usar O PVP ligado Que obviamente vai te dar um bônus Isso daí tá na cara Que vai te dar um bônus Você vem, obviamente E liga, cara Se tu tiver seguro E achar que ninguém vai te matar Durante esse farm FK Tu deixa ligado Ele vai te dar 5% a mais de dinheiro, tá? Eu acho que vale a pena Porque tu vai ganhar 5% a mais de dinheiro 5% a mais de dinheiro Faz toda a diferença no jogo, tá? Então vamos lá, gente Você já tá com tudo, cara Você já tá seguindo as caos tudo direitinho E a última caos, obviamente Que tu tem que seguir é Vem aqui, cara E pega os pets de Natal Os pets de Natal é muito bom mesmo, cara Eu vou mostrar aqui pra vocês Que os pets de Natal é brabo, mano Olha esse elfo aqui, velho Vezes 770, cara 770, mano E vale muito a pena os pets de Natal, tá? Bom, se acabou o evento de Natal Que tu tá vendo esse vídeo depois Pega os pets da tua área Pelo menos monta um deck só de épico Pelo menos Esse é o recomendado Um deck de épico pra cada área Obviamente Então, cara Tu tá fazendo isso Tu tá reencarnando Reencarnando quando pode Que quando você reencarna Você fica mais forte Fazendo isso, cara Tu já tá jogando O fino do jogo, tá? Só manter Que assim você sempre vai ficar forte Não importa a área, tranquilo? E não precisa de Game Pass, cara Eu não tenho nenhuma Game Pass desse jogo, cara Eu não tenho nenhuma Então, é nóis Valeu Falou E fui Até mais E tchau 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 E tchau